3, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Santa! Santa! Santa Maria! Váliauu! Santa 개�onl! Não foi. Não foi. Não foi. E aí. Bem, vai. Olha. Lá de cá, mas o sábado. Fácil, queira. Fácil. 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 Fácil, queira, tá ali. Fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.